Olá, galera, tudo bem com vocês? Então, vamos para mais uma atividade do nosso Aprova Brasil de Matemática. Vamos à nossa lição de número 5, certo? Aqui na página 26. Essa lição fazia parte do ciclo do primeiro simulado, certo? E como a gente não conseguiu fazer antes do simulado, nós estamos fazendo hoje, tá bom? Nós temos que concluir essas atividades. Então, nós estamos hoje fazendo a lição 5 do nosso livro, tá bom? Então, vamos lá. Mais adição e subtração, porque é importantíssimo. Quando você aprende adição e subtração, depois você aprende facilmente a multiplicação. Então, vamos lá. Atividade 1 Helena vai gastar R$ 308,00 em tintas e R$ 184,00 em pisos para fazer a reforma da sala de sua casa. Quanto ela gastará aproximadamente com esses materiais? Aqui são as informações. A gente já sabe que ela vai gastar R$ 308,00 em tinta e R$ 184,00 em pisos. Agora, quanto ela gastará aproximadamente com esses materiais? É aí que vamos descobrir como vamos fazer. Compreenda. Vamos lá compreender essa atividade aqui. Quanto custa cada tipo de material que a Helena vai comprar? Aí, vamos lá. Quanto é que custa a tinta? Aqui, olha, R$ 308,00. Quanto é que custa o piso? Aqui, olha, R$ 184,00. Vai colocar aqui, olha, R$ 308,00 em tinta e R$ 184,00 em pisos. Letra B. O que é preciso fazer para responder a pergunta dessa atividade? Efetuar um cálculo aproximado ou efetuar um cálculo exato? Gente, aí nós vamos fazer, podemos fazer um cálculo aproximado, porque ele pede aqui, olha, aproximadamente, ou seja, não precisa ser uma conta exata, nós podemos arredondá-la, certo? Então, aqui, olha, para responder essa pergunta, nós vamos fazer um cálculo aproximado. Vamos lá. Observe a reta numérica a seguir. Vamos lá. Zero, 50, 100, 150, 200, 150, 300. Aqui ele foi contando de quanto? De 50 em 50. Aí, chegou no 300, que é da casinha aqui, olha, que vai até 340, né? Porque aqui até chegar o 350. Então, 300 está aqui, olha. 308 está aqui na casinha do 300. Certo? Aí, a pergunta aí, o número 308 está mais próximo do 300 ou do 400? Claro que do 300, né? Vocês vão colocar aqui, 300. Aqui, olha, bem pertinho, olha. Eu não poderia estar aqui, porque aqui seria 300, 50, 51, 52, 53, 54. E 400 seria até 399. Então, 308 está mais perto do 300. Então, coloca aqui, 300. Bem, observe a outra reta numérica. Tá, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170, 180, 190, 100. O 184, ele está aqui, olha. Pertinho de quem? Pertinho de quem? Do 180? Do 100 ou do 200? Tá perto aqui, é do 200. Está mais próximo de 200 do que do 100. Então, coloca aqui. O 184 está mais próximo do 100 ou do 200? 200. C, você fez o arredondamento de 308 e 184 para a centena ou para a dezena mais próxima? Nós fizemos o quê? Nós fizemos o quê aí? Nós colocamos aí a centena mais próxima deles, certo? Letra D. Complete para saber o resultado aproximado de 308 mais 184 para a centena mais próxima. Então, eu vou somar o quê aí? 300. Aqui, olha. Aqui é do 308. 300 mais 200. 300 mais 200, o que é que eu faço? Tem quantos zeros? Dois zeros, né? Coloco dois zeros aqui e vou lá. 3 mais 2? 5. Então, vai dar 500. 300 mais 200, 500. Helena gastará aproximadamente 500 reais. Porque aqui ele pediu uma conta aproximada. Ele vai pedir uma conta exata, certo? Atividade dois. Paulo tem 3.480 reais para comprar uma motocicleta, que custa 4.890 reais. Mas, quantos reais faltam aproximadamente para Paulo comprar a motocicleta? Então, aqui também a gente vai descobrir aproximadamente quanto falta, viu? Preste atenção. Letra A. O que Paulo pretende comprar? Gente, o que Paulo quer comprar? Aqui é Paulo tem 3.480 reais para comprar uma motocicleta. Então, Paulo pretende comprar uma motocicleta. E quanto ela custa? Que custa 4.890 reais. Então, o que Paulo pretende comprar? Uma motocicleta. Ponto. Quanto custa? 4.890 reais. Letra B. De acordo de quanto Paulo dispõe para comprar? Quanto é que ele tem dinheiro para comprar? Paulo tem 3.480 reais. Então, Paulo tem 3.480 reais. Essa quantia é suficiente? Será que ele pode comprar com esse dinheiro que ele tem a moto? Olha, o que ele tem é menos do que ele precisa. Então, ele não tem dinheiro suficiente. Letra C. Para responder a pergunta da atividade, você precisa utilizar qual operação matemática? Gente, eu já falei para vocês, quando vocês foram meus alunos lá no terceiro ano, que tem alguns verbos, algumas palavras, que você pode identificar qual operação você vai fazer. Aqui, quando eu coloco 3.000, 4.890 reais, quanto falta para ele comprar a motocicleta? Quando eu digo faltam, é quantia de menos, subtração, certo? Então, para responder a pergunta da atividade, você precisa realizar qual operação matemática? Subtração. Responda. O número 4.890 é mais próximo de 4.800 ou de 4.900? Gente, para 4.800 aqui, eu já passei quanto? 90. Mas para 4.900, eu preciso só de quanto? De 10, de uma dezena. Então, 4.890 está mais próximo de 4.900. Então, você vai colocar aqui 4.900. Letra B. Qual é o arredondamento de 4.890 para a centena mais próxima? É para a unidade de milhar mais próxima? Vamos lá. Para a centena mais próxima, seria o quê? 4.900. Agora, para a unidade de milhar mais próxima, seria quanto? 5.000. Para a centena mais próxima, 4.900. E para a unidade de milhar, 5.000. Letra C. Qual é o arredondamento de 3.480 para a centena mais próxima? E para a unidade de milhar mais próxima? Vamos lá. 3.480. Se eu coloco mais 100 aqui na casa da dezena, vai dar o quê? 3.500. A mais próxima seria 3.500. E a unidade de milhar? 4.000. Certo? Aqui é 3.500 e... 4.000. Letra D. Calcule o resultado aproximado de 4.890 menos 3.480 para a ordem de grandeza que desejar. Então, vamos lá. 4.900, porque a gente arredondou uma centena aqui, não foi? 4.900 menos 4.000, não foi? Não, 4.000, não. 3.500, porque aqui é 3.480. Aqui seria 4.900 menos 3.500. Quanto vai dar aproximadamente? 1.400. Você pode fazer a continha aqui do lado, certo? Aqui também, essa de adição, você pode fazer aqui do lado a continha, armar a continha e fazer. Unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena, unidade de milhar embaixo de unidade de milhar. Certo? Falta aproximadamente 1.400 reais para Paulo comprar a sua motocicleta. Coloca aqui 1.400 reais. página 28.000, nós temos aí a atividade 3. Juca trabalha em uma banca de jornal. E na semana passada foram vendidos 217 jornais e nesta semana 142 jornais. Quantos jornais foram vendidos ao todo em duas semanas? Veja que em uma semana ele vendeu 217 e na outra 142. Então, eu tenho aí já as informações, as duas semanas e quanto foi vendido em cada uma delas. Vamos compreender como eu posso fazer isso aí. Letra A, completa decomposição dos números 217. Vamos lá. O numeral 217 tem quantas unidades? Vou começar aqui da direita para a esquerda para vocês lembrarem. Sete unidades. Quantas dezenas? Uma dezena. Volta aqui uma. E quantas centenas? Duas centenas. Olha, unidade, dezena e centena. Letra B. Então, aqui vai ser duas centenas, uma dezena e sete unidades. Letra B. A decomposição de um número também pode ser utilizada utilizando apenas algarismos. 142 é igual a 100 mais quanto? Mais 40 mais 2. Vai ser a mesma coisa. Unidade, dezena e centena. Olha aqui, unidade, dezena e centena. Agora, lembrando, centena aqui, você vai colocar o 100. Dezena, sempre vai ter o zerinho atrás. E a unidade é somente um algarismo. Vamos lá. Letra A. Decomponha 217 e 142 no quadro a seguir. Escrevendo a adição dos valores dos algarismos que os compõem. Em seguida, calcule a soma dos valores dos algarismos da mesma ordem e o resultado final. Vamos lá. 217 é igual a 200 mais 10 mais quanto? Mais 7. Então, vai colocar o 7 aqui. 142 é igual a 100 mais quanto? Mais 40. Vai botar o 40 aqui. E o 2, certo? Então, vamos lá. Eu já tenho aqui 200 mais 100. 300. 10 mais 40. 50. 7 mais 2, 9. Então, aqui vai ser 300 mais 50 mais 9. Dá quanto? 359. Então, vai colocar aqui, 359 aqui. Qual é o resultado de 217 mais 142? 359. Letra B. Calcule o resultado de 217 mais 142, utilizando o algoritmo usual. Gente, o algoritmo usual é aquele que a gente faz a nossa continha. Unidade, dezenas e centenas. Você vai fazer a continha normal. 7 mais 2. Isso. 1 mais 4. 5. 2 mais 1. 3. Então, deu quanto? 359. Foram vendidos 359 jornais nas duas semanas. Veja. Vocês viram aí as duas formas para fazer essa continha. O algoritmo, que é só colocar os números, unidade embaixo de unidade, dezena embaixo de dezena, centena embaixo de centena. Coloca aqui o sinalzinho da operação e vai fazer. E aqui você fez por decomposição. Você decompôs as unidades, as dezenas e as centenas. E saiu o resultado do mesmo jeito. Ok? Então, vamos lá. Isso aqui vocês já sabem, viu? Por isso que eu não vou me até muito explicando que isso aqui vocês já fizeram. Já fizeram várias vezes. Quarta atividade. Em uma lanchonete, foram vendidos 26 lanches de manhã e 48 lanches à tarde. Quantos lanches foram vendidos à tarde a mais que de manhã? Então, gente, mesmo que tenha aqui a mais, ele quer saber a diferença da quantidade da manhã para a quantidade da tarde, viu? Mesmo que tenha esse nomezinho aqui, olha, essa palavrinha aqui, mais, imagina, não vai ser conta de mais, porque ele quer saber a diferença. Quantos foram vendidos, valores diferentes de um horário para outro? Letra A. Quantos lanches foram vendidos pela manhã? 26. Eu vou colocar aqui 26. Quantos lanches foram vendidos à tarde? 48. Letra C. Em que período a lanchonete vendeu mais lanche? Vendeu mais lanche de manhã ou de tarde? Qual foi? A tarde. Letra D. O que é preciso para fazer? É o que é preciso fazer para responder a pergunta da atividade. Eu já expliquei para vocês. Nós vamos fazer uma continha de subtração, certo? Uma continha de menos. Responda. Calcule o resultado da subtração usando a decomposição e o algoritmo usual. Aqui por decomposição, da mesma forma que nós fizemos aqui a continha de mais. E aqui pelo algoritmo, certo? Então, vamos lá. 48 é igual a 40 mais 8. Então, 26 é igual a 20 mais 6. Vamos lá. 8 mais 6, eu quanto? 14, 14, 14. Então, aqui a unidade vai ficar aqui. Qual a unidade? 4. E uma dezena vem para cá, certo? Aí eu vou pegar 4 mais 2, 6. Mais uma dezena aqui em cima, 7. Então, eu vou colocar aqui 7 dezenas. 70 mais 4 vai dar quanto? Mais 4 não, mais 2, né? É 8 mais 6. Vai dar 14 mesmo. 14, eu estou ok voando. Então, 8 mais 6. 14. Vai a 1. 1 mais 4, 5. 5 mais 2, 7. 70 e 4. Vamos lá aqui. 8 mais 6. 14, 14, 14. É, 14. Vai a 1. 4 mais 1, 5. 5 mais 2, 7. Gente, eu estou fazendo conta aqui embaixo. Gente, eu estou fazendo errado. Era de menos, viu? Eu aqui, sonhando, voando. Gente, vocês nem me podem me dizer que eu estava fazendo errado. Porque eu vi o mais aqui, eu fiz conta demais. 7 mais, não é de menos. 8 menos 6. 8. Tira o 6. Fica quanto? 2. Minha gente. 2. 4 menos 2. 2. 2. 8 menos 6. 2. 4 menos 2. 2. À tarde, foram vendidos os 22 lanches a mais que de manhã. Gente, que mica eu paguei agora em rede mundial. Eu esqueci que era uma pontinha de subtração. E fui fazer uma de adição. Gente, gente, que isso? Sabe o que é isso? Dançaço. Fica falando lá de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite, de manhã, tarde e noite. E aí, nós encerramos a nossa lição 5 do Aprova Brasil de Matemática, certo? Então, espero que vocês tenham gostado dessas 5 lições. São revisões de tudo aquilo que a gente estudou ano passado, certo? É muito simples, muito fácil, viu? E vamos partir agora para o segundo bloco de atividades do Aprova Brasil. Beijo, beijo e tchau, tchau!